Porém, de cacos Pra me desguardar Sua proteção me puse a machucar Mas quando você chegou perto Ah, meu coração se deu Não deu pra errar, era tarde demais Isso foi dar certo Mas quando você chegou perto Ah, meu coração se deu Não deu pra errar, era tarde demais Isso foi dar certo Porém, de cacos Eu andei sem chão Como um passarinho preso Nas asas da solidão Me vi armado Pra me desguardar Buscando proteção me puse a machucar Mas quando você chegou perto Ah, meu coração se deu Não deu pra errar, era tarde demais Isso foi dar certo Mas quando você chegou perto Ah, meu coração se deu Não deu pra errar, era tarde demais Isso foi dar certo Eu venho Contigo e eu sempre bem Poxa isso Quem me fez ver o sol Quem me brilha Acabando Ah, ninguém que possa dizer Que haja amor maior Que esse que é manado teu ser Mas quando você chegou perto Ah, meu coração se deu Não deu pra errar, era tarde demais Isso foi dar certo Mas quando você chegou perto Ah, meu coração se deu Ah, meu coração se deu Não deu pra errar, era tarde demais Isso foi dar certo Mas quando você chegou perto Ah, meu coração se rendeu Não deu pra errar, era tarde demais Foi dar certo, mas quando você chegou perto Ah, meu coração se rendeu Não deu pra errar, era tarde demais Foi dar certo Gostaria de oferecer esse menino Ao seu compositor, Sampaio, aquele abraço